A EBC, empresa Brasil de comunicação, informa. Vem aí, a voz do Brasil. Sete da noite em Brasília. O processo de impedimento aprovado na Câmara dos Deputados contra a presidenta Dilma Rousseff vai para o Senado. A presidenta diz que se sente injustiçada e reafirma que não cometeu crime de responsabilidade. Operadoras não vão poder reduzir a internet fixa dos consumidores após o fim das franquias de dados. Seis estados e o Distrito Federal já começaram a vacinação contra a gripe, que imuniza também contra a H1N1. Segunda-feira, 18 de abril de 2016. Está no ar a sua voz. A nossa voz. A voz do Brasil. Voz do Brasil. Boa noite. Aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Luciana Vasconcelos. Olá, boa noite. E você pode acompanhar a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo, em vídeo, pela internet. É só acessar www.ebc-serviços, sem o cedilha, ponto com ponto BR, barra a Voz do Brasil. Voz do Brasil. A presidenta Dilma Rousseff se manifestou hoje sobre o processo de impedimento que foi admitido pela Câmara dos Deputados no fim de semana. O processo segue agora para o Senado. Dilma fez um pronunciamento e conversou com jornalistas no Palácio do Planalto. O repórter Paulo La Salve acompanhou e traz os detalhes ao vivo. Boa noite, Paulo. Boa noite, Luciano. Luciano, ouvinte da Voz do Brasil. Foi a primeira vez que a presidenta Dilma Rousseff falou depois da admissibilidade pela Câmara dos Deputados do processo de impedimento, que agora segue para o Senado, responsável pelo julgamento e decisão final. Dilma Rousseff se disse injustiçada e indignada porque está com a consciência tranquila de que nunca cometeu nenhuma ação para proveito próprio como enriquecimento ilícito e que também não cometeu o crime de responsabilidade fiscal. Eu me sinto injustiçada porque aqueles que praticaram atos ilícitos, que têm contas no exterior, presidem a sessão que trata de uma questão tão grave como é a questão do impedimento de um presidente da república. Eu também me sinto injustiçada por um outro motivo. Por não permitirem que eu tenha, nos últimos 15 meses, governado num clima de estabilidade política. Praticaram sistematicamente a tática ou a estratégia, se vocês quiserem, do quanto pior, melhor. Dilma Rousseff disse que se sente também indignada porque o rosto estampado para o mundo com o processo de impedimento é de quem cometeu desvio de poder e é acusado de abuso ético e moral. A presidenta afirmou ainda que tem ânimo, força e coragem para enfrentar essa injustiça e que sempre lutou pela democracia. Eu acredito na democracia e sempre lutei por ela. E agora eu também enfrento por convicção um golpe de Estado. Nenhum governo, eu tenho certeza de, será legítimo em que o povo pode se reconhecer nele como sendo produto da sua democracia sem ser por obra do voto secreto, direto numa eleição convocada previamente para este fim. A presidenta afirmou também que vai se defender no Senado, onde existe uma interlocução mais qualificada do que na Câmara, que o Supremo Tribunal Federal não julgou o mérito da questão, que ao mesmo tempo delimitou os dois pontos do processo, os decretos e as chamadas pedaladas fiscais, o que é uma vitória para o governo e que vai lutar até o fim, porque o mandato é importante para a democracia. A democracia é sempre o lado certo da história. Por isso, podem ter certeza. Eu continuarei lutando e vou enfrentar todo o processo. Vou participar e me defender junto ao Senado. Tenho certeza que nós teremos a oportunidade de nos defender no Senado. Esta luta, ela será muito longa e demorada. Ela não é simples e exclusivamente uma luta que envolve o meu mandato. Essa parte é muito importante para a democracia. O meu mandato não é por mim, mas é pelos 54 milhões de votos que eu tive. A presidenta Dilma Rousseff defendeu ainda que apenas um governo eleito pelo voto secreto, universal e livre, pode garantir que o país retorne o crescimento econômico, gere empregos e dê continuidade aos programas sociais. Ao vivo, Paulo La salve. E pela manhã, a presidenta Dilma Rousseff recebeu deputados da base aliada que votaram contra o impedimento. Durante o encontro, foi discutida a estratégia de defesa do governo agora no Senado Federal. O deputado Givaldo Carimbão, do PHS de Alagoas, afirmou que a luta pela democracia ainda não acabou. A partir de agora, são dois momentos no Senado Federal. O governo está já trabalhando a partir de agora, claro, para que possa, aquele que aconteceu na Câmara ontem, não aconteça no Senado Federal. Então, nós estamos aqui todos unidos, né? Vimos aqui agradecimento à presidente, mas estamos unidos, como sempre, para irmos à luta, mais uma vez, ao trabalho das estratégias montadas por esse grupo de companheiros. E a deputada Jandira Feghali, do BC do B do Rio de Janeiro, ressaltou a pressão popular contra o impedimento. O Senado, ele vai reagir ao processo de desgaste de ontem, do desnudamento do parlamento, né? Daquelas falas que todo mundo viu, que mostrou bem qual é a qualidade, o nível da maioria daquele parlamento. E o Senado, certamente, receberá também uma pressão mais intensa ainda das ruas do que a própria Câmara recebeu. Então, não vejo equilíbrio e estabilidade ao contrário. Por isso, resultado do Senado, ninguém pode prever ainda a nossa disputa para ganhar e eu acho que as ruas vão responder muito fortemente a isso. E o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff foi entregue hoje no Senado. Depois de passar pela Câmara, agora os senadores vão julgar se o processo é válido ou não. Para isso, precisam apurar documentos e ouvir testemunhas. Quem explica essas etapas é o repórter Ricardo Carandina. No Senado, o presidente Renan Calheiros tem de pedir aos líderes de partidos indicação de nomes de senadores que vão compor uma comissão. Instalada essa comissão, são eleitos o presidente e o relator e em dez dias a comissão deve elaborar um parecer para ser votado no plenário. Se a maioria dos 81 senadores não aprovar a denúncia, o processo é encerrado. Caso mais de 41 senadores aprovem, a presidenta é afastada por 180 dias e quem assume interinamente é o vice-presidente Michel Temer. Mesmo afastada, o julgamento continua. O Senado dá um prazo de 20 dias para a defesa da presidenta, período em que vão ser apresentadas provas e testemunhas podem ser ouvidas, incluindo a própria presidenta, que pode falar no Senado, mas não é obrigada a comparecer. Terminado este período, o processo precisa ser encerrado em 180 dias. O líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, disse que o governo está tranquilo e vai continuar lutando contra o processo de impedimento no Senado. A luta continua nas ruas e no Senado. Nós vamos fazer um processo de mobilização social grande, dialogar com o Senado e o Senado pode corrigir essa ação. Não é possível caçar, impedir, aprovar impedimento de uma presidenta que não comenteu nenhum crime de responsabilidade. Na votação final no Senado, que é presidida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, se não for obtido o número de 54 senadores, a presidenta é inocentada e reassume o cargo imediatamente. Reportagem Ricardo Carandina. E o líder do governo no Senado, Humberto Costa, acredita que o processo de impedimento contra a presidenta Dilma Rousseff não vai prosseguir no Senado. Para o senador, os debates na comissão especial que vai ser formada para discutir o tema, pode reverter o resultado da Câmara. Vamos ter na comissão um debate muito mais elevado do que esse que houve aqui na Câmara, mais aprofundado e com isso eu acredito que nós podemos reverter esse processo. A defesa do governo no julgamento pelo Senado e a forma como o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff foi conduzido na Câmara dos Deputados foram alguns dos temas da entrevista coletiva do advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso. Cardoso conversou com jornalistas no Palácio do Planalto na madrugada de hoje, logo após o final da votação na Câmara. Indignação e tristeza foram os sentimentos expressados pelo ministro da Advocacia-Geral da União, José Eduardo Cardoso, ao se referir à autorização de abertura do processo de impedimento contra a presidenta Dilma Rousseff pela Câmara dos Deputados. Isso por dois fatos. Pela rapidez com que o processo foi conduzido pelo presidente da casa, Eduardo Cunha, que teria agido por vingança e pelas discussões que não se basearam no relatório aprovado em comissão especial. Efetivamente, ninguém discutiu os fatos que são objeto da acusação. As falas, os debates giraram sobre tudo, mas não sobre os argumentos, inclusive sobre as falhas do relatório que foram levantadas pela defesa. Isso nos mostra com muita clareza, e essa é a razão da tristeza e da indignação, que a decisão que a Câmara tomou na noite de hoje foi uma decisão de natureza puramente política. E não é isto o que a nossa Constituição prescreve para um processo de impeachment. O ministro Cardoso afirmou que quem acompanhou os debates na Câmara sabe que existiu um golpe à democracia, ao voto de 54 milhões de brasileiros e à Constituição, e que a presidenta Dilma não cometeu o crime de responsabilidade. O ministro disse também que Dilma Rousseff não está abatida e não vai fugir da luta. Se alguém imagina que ela se curvará diante da decisão de hoje, se engana. Ela lutará com todos aqueles que defendem a democracia no Brasil. Ela lutará com todos aqueles que querem a manutenção do Estado de Direito no Brasil. Ela lutará com a mesma aberturação que ela lutou e coragem que ela lutou contra a ditadura, para que mais uma vez o Brasil não sofra o golpe de Estado. José Eduardo Cardoso explicou que o julgamento começa no Senado, onde o governo vai ter mais oportunidade de defesa e a análise vai levar mais em conta os aspectos jurídicos do que a Câmara. Em relação ao Senado, eu acho que a principal estratégia é mostrar a fragilidade do relatório que foi aprovado pela Câmara. Se os senadores derem um pouco de atenção à leitura disso e sei que o farão, é que o relatório não sobrevive. Não há como. O ministro da Advocacia-Geral da União adiantou ainda que o governo não descarta a possibilidade de entrar novamente com uma ação no Supremo Tribunal Federal, questionando o processo de impedimento quando julgar necessário. Reportagem, Paulo La Sálvia. As operadoras de internet banda larga fixa, aquelas usadas em casas e escritórios, por exemplo, não podem limitar o acesso aos assinantes depois que a franquia de dados é esgotada. Isso mesmo, pela decisão da Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, as companhias só vão poder reduzir velocidade, suspender o serviço ou cobrar pelo excedente depois de informar ao usuário os limites do plano e ferramentas para ele acompanhar como está o consumo de internet. Operadoras que oferecem internet banda larga fixa anunciaram que vão passar a restringir o serviço ou cobrar mais, quando o assinante ultrapassar o limite do pacote contratado. A medida pegou os consumidores de surpresa. Quando você paga em casa já é um custo tão alto e agora eles ainda querem te limitar a isso, né? Eu acho errado. Qualquer tipo de download, de dados que a gente utiliza já é o bastante. Se limitar a isso, a internet vai retroceder todo o processo. Algumas operadoras já previam a cobrança nos contratos mais recentes, mas assinantes dizem que a comunicação sobre essas restrições não é clara. O que eu fiquei sabendo é que já vem no contrato, só que em momento algum, na hora de assinar o contrato, eles avisam. Até agora a gente não recebeu nenhum comunicado em casa sobre isso, não. A internet limitada vai complicar a situação em casa. O governo federal está acompanhando a adoção dessas medidas pelas empresas. A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, determinou critérios para a restrição do acesso. Para reduzir a velocidade, suspender o serviço ou cobrar pelo tráfego excedente após o esgotamento da franquia, as operadoras devem antes disponibilizar aos assinantes ferramentas que permitam acompanhar o consumo do serviço, como explica o presidente da Anatel, João Rezende. O que nós estamos exigindo é que as empresas só iniciem o procedimento de fazer a interrupção do serviço ou dando outra possibilidade para o usuário, a partir do momento que ele cumpriu uma série de regras que a Anatel estabeleceu, principalmente numa ferramenta que disponibilize ao usuário o acompanhamento do consumo real de dados e de velocidade. Qual é o limite de velocidade ou de dados que ele comprou e que está próximo de se esgotar? A medida prevê multa de R$ 150 mil por dia para as operadoras, em caso de descumprimento das determinações. A suspensão vale por 90 dias e as empresas só vão poder oferecer novos planos aos assinantes se comprovarem o cumprimento das exigências. Com a colaboração de Thaisa Dias, reportagem Rafael Gasparotto. A campanha nacional de vacinação contra a gripe H1N1 começa em todo o país no dia 30 de abril, mas o Ministério da Saúde autorizou alguns municípios a anteciparem o calendário. Hoje, seis estados e o Distrito Federal já começaram a vacinação. No Distrito Federal, a antecipação da vacina vale para os trabalhadores da área da saúde das redes pública e privada. Crianças de seis meses há cinco anos incompletos, gestantes e mulheres com até 45 dias após o parto. Em um posto de saúde de Brasília, pais e os responsáveis compareceram em peso e fizeram fila para imunizar os pequenos. É uma coisa muito importante, né? Deixar a vacina todas em dias, né? Temos que prevenir, né? Agora eu vou ficar bem mais aliviada, né? Além do Distrito Federal, a vacinação também foi antecipada em outros seis estados. Espírito Santo, Pernambuco, Bahia, Goiás, Pará e Roraima. Já os estados de São Paulo e Amapá começaram a campanha na semana passada. A decisão de antecipar o calendário de vacinação é de cada Secretaria Estadual de Saúde, a partir do recebimento das doses. A campanha nacional começa em todo o país, oficialmente, no dia 30 de abril, quando está marcado o dia D da imunização e está prevista para terminar em 20 de maio. O Ministério da Saúde explica que realiza a campanha nacional todos os anos porque o vírus da gripe muda constantemente e que é preciso reforçar a imunização para prevenir complicações da doença e reduzir o número de internações de pessoas infectadas. A gerente de Vigilância Epidemiológica e Imunização da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, Juliana Soares, de França, esclarece que não há motivo para pânico da população. A gripe ou influência causada pelo H1N1, ela vai se comportar diferente de acordo com cada indivíduo, né? Então, assim, não é que ela é uma gripe mais agressiva, seja uma infecção mais agressiva de um vírus mais agressivo que outros que causam a gripe. A vacinação de grupos prioritários é considerada a principal ação para evitar a infecção por gripe. Além dela, o Ministério da Saúde reforça que a população deve adotar medidas simples de prevenção, como lavar e higienizar as mãos com frequência e evitar aglomerações e ambientes fechados. E quando não for possível, manter o local ventilado, como no transporte público. Reportagem Daniela Almeida. 7 e 17. Municípios que têm interesse em participar do programa Mais Médicos têm mais uma chance para aderir ao programa. O Ministério da Saúde abriu o edital para que as prefeituras possam participar e ainda solicitar vagas para receber os profissionais de saúde. O secretário de Gestão do Trabalho da Educação da Saúde do Ministério da Saúde, Jader Pinto, explica que a possibilidade de novas adesões vai atender cidades que por algum motivo acabaram e não ingressaram no programa. É muito importante a gente ter um momento de garantir o atendimento que o Mais Médicos já faz à população, quanto da gente expandir o programa para os municípios que ainda não participam. Porque todas as pesquisas e resultados têm mostrado que o Mais Médicos tem ampliado a quantidade de consultas, reduzido o tempo de espera, melhorado a qualidade do atendimento, melhorado os indicadores de saúde e conta com a excelente avaliação da população e dos gestores municipais. Estão abertas também as inscrições para médicos que quiserem participar do programa. São 1.400 vagas a médicos brasileiros com registro no Brasil. Mas, segundo o secretário Eider Pinto, caso não haja o preenchimento dessas vagas, o Ministério deve abrir inscrições para brasileiros formados no exterior. Neste momento, já está aberta as inscrições para médicos com registro no Brasil, do dia 15 ao dia 22 de abril. Na sequência, se esses médicos não preencherem as aproximadamente 1.400 vagas que a gente estima que serão necessárias, essas vagas serão ocupadas por médicos brasileiros formados no exterior. Então, a gente terá o edital na sequência para esses profissionais. Como a gente ouviu aí, para os médicos que quiserem se inscrever no programa, a data de inscrição vai até 22 de abril. Já os municípios que quiserem participar dos Mais Médicos, as inscrições vão até 20 de abril. Os editais e as informações de como se inscrever, você pode acessar em maismédicos, tudo junto, ponto gov.br. Uma em cada cinco cidades já tem salas de controle para o combate ao Aedes aegypti. No total, 1.094 cidades instalaram unidades que acompanham de perto todas as ações de controle do mosquito. A ideia é definir estratégias e qualificar as informações sobre as visitas aos imóveis para a identificação, orientação e eliminação dos focos. Goiás e Distrito Federal, por exemplo, resolveram unir esforços para um monitoramento conjunto, elaborando estratégias nas 19 cidades da região do entorno de Brasília. O entorno do Distrito Federal concentra uma grande quantidade de pessoas que vivem em 19 cidades. Para concentrar a estratégia de combate ao Aedes aegypti nessas cidades, foi criada uma sala de controle e monitoramento, como explica o secretário executivo adjunto do Ministério da Saúde, Neilton de Oliveira. Montamos uma sala regional do entorno do Distrito Federal para fazer a articulação, o planejamento, a mobilização e o monitoramento das ações para combater o mosquito Aedes aegypti. O tenente Magno, do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás, explica o trabalho dos agentes. Estaremos entrando nas residências, orientando a população sobre a importância de fazer a prevenção, eliminando alguns focos, alguns criadores do mosquito da dengue. A dona de casa, Francisca do Nascimento, contraiu dengue há pouco tempo. Ela afirma que toma cuidado para evitar que o mosquito se reproduza, mas os agentes de saúde encontraram foco em um vaso sanitário que não era usado. Eu coloquei essa semana para fora, acumulou água lá e sem querer, por mais cuidado que a gente tenha, mas é pouco, né? O problema é que nem todos os moradores aceitam a vistoria dos agentes de saúde. Em uma das casas visitadas, ninguém saiu para atender os agentes, mas a quantidade de lixo deixou a agente comunitária de saúde, Josélia Fernandes, preocupada. Precisa vir o pessoal da vigilância para fazer uma vistoria dentro da casa e, assim, obrigar mesmo, trazer o chaveiro e abrir, se não encontrar o morador. A sala de controle e monitoramento funciona no escritório de representação do estado de Goiás, na capital federal. Reportagem, Ney Pereira. Nas duas primeiras semanas de abril, terceiro ciclo da campanha, as equipes de combate ao Aedes já alcançaram mais de nove milhões de casas, realizando vistorias e orientando a população. Olimpíadas 2016. Somos todos Brasil. Começou na sexta-feira, no Rio de Janeiro, a Copa do Mundo de Tiro Esportivo, um evento teste da modalidade para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. O torneio é realizado no Centro Nacional de Tiro Esportivo, no Parque Olímpico de Deodoro, e vai definir o último atleta da equipe brasileira para as Olimpíadas. O tiro esportivo marcou a história da participação brasileira nas Olimpíadas. O esporte deu a primeira medalha olímpica do país, uma de ouro, nos Jogos da Antuérpia, na Bélgica, em 1920. Quase um século depois, nas primeiras Olimpíadas da América do Sul, o Brasil se prepara para fazer bonito outra vez. Para isso, aproveita a Copa do Mundo de Tiro Esportivo nessa semana para testar as instalações que vão ser utilizadas nos Jogos. O evento teste conta com a participação de 680 atletas de 88 países, entre eles, o brasileiro Júlio Almeida. Primeiro que é uma Copa do Mundo, vale para o ranking mundial, então é uma prova muito importante e ainda tem esse acréscimo de ser um evento teste para os Jogos Olímpicos. E a gente está tendo a primeira chance de estar experimentando o estande que a gente vai competir. Júlio Almeida é um dos atletas brasileiros que brigam para conquistar a última vaga do time de tiro esportivo que vai representar o Brasil nas Olimpíadas. Ele conta com o apoio do Bolsa Atleta do Governo Federal. Ajuda muito, ajuda muito. Antes de ter o Bolsa Atleta, eu era obrigado a colocar o dinheiro do meu salário, que eu trabalho, né, eu sou só atleta, eu era obrigado a colocar o meu dinheiro para custear despesas e é caro, é um esporte muito caro. O evento acontece no Centro Nacional de Tiro Esportivo, construído para os Jogos Pan-Americanos de 2007 e depois reformado com recursos federais de cerca de 38 milhões de reais para abrigar as Olimpíadas e Para-Olimpíadas. Entre 2010 e 2015, o Ministério do Esporte firmou cinco convênios com a Confederação Brasileira de Tiro Esportivo, que somaram quase nove milhões de reais para a preparação dos atletas de nível olímpico. Reportagem Carolina Rocha. Você ouviu hoje na Voz do Brasil. Processo de impedimento aprovado na Câmara dos Deputados contra a presidenta Dilma Rousseff vai para o Senado. A presidenta diz que se sente injustiçada e reafirma que não cometeu crime de responsabilidade. Operadoras não vão poder reduzir a internet fixa dos consumidores após o fim da franquia de dados. Seis estados e o Distrito Federal já começaram a vacinação contra a gripe que imuniza também contra a H1N1. Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização das referências de comunicação social da Presidência da República. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite e até amanhã. Voz do Brasil